O que mais me chamou a atenção foi o caso do Meprazol, mais de 20 anos tomando o Meprazol. Sempre que eu não tomava, o refluxo voltava, sentia aquela zinha horrorosa. E eu comecei o curso, aí pouco depois do curso eu resolvi fazer o tratamento para eliminar o Meprazol. E parei em dois meses. Eu parei, não tomo mais. Conseguiu eliminar o Meprazol da sua vida. Olá caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Hoje nós estamos em Minas Gerais, estamos na cidade de Belo Horizonte. E nós viemos visitar uma aluna do nosso curso, uma amiga muito querida, que é a Cláudia Profeta, que já participou com a gente várias vezes, algumas vezes, e que abriu as portas da casa dela para receber a gente com um almoço maravilhoso, com uma casa maravilhosa, com uma família maravilhosa. E a gente veio bater um papo sobre a história da Cláudia com as plantas medicinais. Tudo bem Cláudia? Tudo bem. Que bom. Conta com o pessoal quem é você, o que você faz, como é a sua vida, sua rotina. Primeiro que é um prazer estar com o Daniel aqui. Eu não conhecia nada de planta medicinal, apesar de vir de uma família, assim, historicamente, com a trajetória de plantas. Eu não conhecia nada, era completamente urbana. Uau. Achava que tudo congelado era mais prático. E um dia, eu fui teclasificada com gordura no fígado, e uma amiga falou para ele assistir um vídeo sempre. Olha só. E aí, assistiu o vídeo, eu falei assim, ah, isso aqui não resolve nada não. Vou continuar com o meu pedante. Aí depois, eu falei assim, deixa eu assistir de novo. Aí assisti o vídeo de novo, assisti outros vídeos, e fui modificando. Não tomo mais remédio de fígado, sabe? Assim, antes desse trabalho com as plantas, você tomava só, mas o que tomava outros remédios? Milhares. Nossa, milhares? Remédios. De a ponta da farmácia. É, eu perdi. Mas, com o fígado aí, eu parei, não tomo mais de fígado. Recentemente, eu fiz um outro exame, a médica olhou assim, tá quase que zerado. Que mais zerado. Que legal. Mas também teve a mudança de postura, de beleza completa, que é a limitação, tá completamente diferente. Eu tenho mais trabalho pra fazer, mas assim, é um trabalho prazeroso. Isso é maravilhoso. Ótimo. É, o que mais me chamou a atenção foi o caso do metrazol, mais de 20 anos tomando metrazol, às vezes, duas vezes por dia. E sempre que eu não tomava, ou que o refúgio desmontava, sentia aquelas horrorosas. E, eu comecei o curso, aí pouco depois do curso, eu resolvi fazer o tratamento pra eliminar o metrazol pro estômago. Aí, comecei com o suco, as tinturas, óleo de copaíba, que agora é meu companheiro. É o parceiro. E, parei em dois meses. Eu parei, não tomo mais. Conseguiu eliminar o metrazol na sua vida. É muito legal, porque você já sabia o que fazer, né? Você tem essa informação, você tem a receita, você tem o caminho pra seguir e tratar a sua própria saúde, né? Isso é bastante importante, porque o que a gente vê? A maioria das pessoas, ah, eu tive um problema, eu tive uma febre, corre no pronto-socorro. Ah, eu tive uma dor de barriga, corre no médico. Eu tive, você corre na farmácia. E a pessoa nunca tem condição de cuidar de si mesmo. É. E a farmácia, o que é mais fácil também, né? É, você chega lá, pega e toma, né? E é tão mais prazeroso a gente ficar, deixar a indústria farmacêutica de lado. E poder fazer o próprio medicamento, cuidar de si próprio, conhecer, a gente conhece mais a gente mesmo. Então, isso é fantástico. Uma das coisas também interessantes, eu não sabia fazer chá de jeito nenhum. A proporção, então, era terrível. Aprendi no curso, o curso é fantástico. E agora eu tenho várias plantas e conheço várias plantas medicinais. Isso é muito bom. Aqui em casa eu tenho. As pessoas sempre dizem isso e a gente já falou várias vezes, né? Ah, é muito difícil o acesso às plantas medicinais. Eu não consigo ter plantas medicinais porque eu moro na cidade, eu não moro no campo, eu não tenho quintal, eu não tenho isso. Dá pra ter, não dá, claro. Dá pra ter. Aqui tinha um lote vago, eu ia no lote vago, eu e a minha companheira tatá, ia nos lote vago e a gente pegava tudo quanto é planta. E às vezes tava em dúvida da planta, olhava o vídeo, ficava no celular, no telefone e olhava se tinha planta lá no lote. Aqui, assim mesmo, na minha rua, a gente acha. E assim, pouco espaço que eu moro na vida. Então assim, a gente tem planta medicinal. Em todo lugar. E achei muito legal porque eu vou mostrar depois onde a Cláudia cultiva as plantinhas dela. Vocês vão perceber que 90% das plantas dela estão em vaso. Essas plantas não estão no chão. Ou seja, aqui onde o espaço que a gente tá já tem várias plantas e é tudo acimentado, todo forrado no chão. Mesmo assim, ela cultiva as plantas. Ela tem as plantas medicinais que ela encontrou no caminho porque ela aprendeu a reconhecer essas plantas. E aí, se tornar autora da própria saúde, é tudo isso que a Cláudia faz. É você aprender a reconhecer as plantas, saber onde elas estão, trazer pra perto de você, ter as plantas à disposição. Quando você fica doente, saber como se tratar, saber onde procurar essa informação. Tudo isso faz de você autora da própria saúde. Como a Cláudia, hoje, é uma autora da própria saúde. Isso é maravilhoso. Isso é um presente que eu recebo pro Universo em poder estar aqui hoje e ver tudo isso acontecendo na vida dela. Muito legal. Você topa mostrar o seu jardim pra gente? Claro. Então, vamos conhecer o jardim de plantas medicinais da Cláudia Profeta. Vamos lá. A gente começou aqui no portão de entrada da Cláudia. Ela já tem um monte de plantas. Mostra pra gente o que a gente tem aqui, Cláudia. Aqui tem a falsa mirra, o incenso, a ruda, manjericão, tomilho. Olha só quanta coisa. Só aqui. E aqui tem... Olha, um pedimento aqui. Tem um pezinho de goiaba aqui também. Goiaba, excelente. Goiaba, maravilhoso. Muita gente aí procurando tratamento pra vários cicatrizantes, antimicrobianos. E a goiaba tá aí nascendo à vontade. Goiaba, maravilhoso. A gente ainda não tem dificuldade. Beleza. A gente vai para levar entre nós, Cláudia. And all you realmente need to do is search within. Réalisco Música Música Olha quanta planta medicinal, um pedacinho pequenininho aqui, tudo em vaso, tudo aproveitando o espaço, a artemísia nascendo aqui embaixo. E aí se você me disser hoje que você não tem como cultivar as plantas medicinais, você não tem espaço para ter plantas medicinais, olha o saião aqui, não é mais desculpa, em todo lugar dá para a gente ter as plantas medicinais, dá para a gente cultivar as plantas medicinais. Dá para ter um herbário em casa, só com o que a Cláudia tem aqui, olha a cana de macaco ali embaixo, só com o que a Cláudia tem aqui, ela consegue tratar dezenas, um açafrão, dá para tratar dezenas de problemas de saúde. Dezenas e dezenas de problemas de saúde podem ser tratados com o que ela tem aqui em cima dessa bancada hoje. Então quer dizer, dá para fazer, a gente precisa querer fazer, está mais ligado para o nosso desejo de mudar, nosso desejo de fazer, de criar uma nova realidade, do que qualquer outro fator que possa impedir. Nada é impedimento, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. E o que a Cláudia faz aqui, quem não conhecia planta nenhuma, olha o tamanho da coleção que ela tem hoje de plantas medicinais. Muito obrigado Cláudia, por você ter aberto sua casa com tanto carinho, foi um prazer imenso estar aqui com você e espero que isso seja um incentivo, um exemplo para cada um que assiste a gente, para começar a grande mudança da sua vida com as plantas medicinais. Um grande abraço gente, até mais! Até mais!